E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no Motor Town, é isso aí. Então, há alguns vídeos passados, né, nós compramos esse novo carro aqui, essa SUV, essa caminheta, sei lá o que pode ser chamado isso daqui, né, e testamos ela aí pra ver como ela se comportaria. Olha o bug aqui, ó, que doido! Enfim, a gente testou pra ver como é que ia se comportar. A gente botou a carreta, né, puxamos 620 quilos e o carro simplesmente não desenvolveu nada, 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 nada. Chegava a 120, no máximo 126 km por hora e ó, já era, não tinha pressão nenhuma, né, não funcionava mais, quer dizer, não ultrapassava essa velocidade, né. E isso é ruim, né, manos? Por que é ruim? Porque a gente gosta de andar, né. Então, o que a gente vai fazer? Bom, andei gastando uma grana muito alta, né, preciso recuperar um pouco do dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa nossa picape aqui, né, nosso caminhonata de rancho. Vamos abastecer ela, vamos fazer uns trabalhos de fazenda. Tem uns trabalhos bem pesados pra fazer com ela, tá. Lembrando, ela tá customizada, assim como todos os meus veículos. Não só isso, além de customizada, ela é tração nas quatro, tá. É uma das melhores picapes que eu tenho. Uma das melhores caminhonetas que eu tenho. Ela tem muita força, ela tem muita pressão, tá. Anda muito bem. É assim ó, essa daqui, quando eu comprei, eu não tive que reclamar de nada. Porque ela faz tudo o que ela precisa fazer. Anda muito bem carregada. Já tive top speed com ela aí, de 160, 170 km por hora. Ê, polícia nojenta. Rapaz do céu, como eu odeio a polícia desse jogo. Qualquer coisa vem atrás, velho. É inacreditável. Essa polícia é chata mesmo. Tá louco. Mas enfim, né. Abastecido. Vamos marcar aí no mapa. Um local pra gente ir buscar algumas coisas. Vamos ver... Aqui já tem uma fazenda, ó. Aqui é outra? Ah não, ali não é outra fazenda. Aqui. Beleza, tomei a multa. E bateu de frente, né, pra variar. Ok. Beleza. É isso aí, manos. Vamos lá então buscar nossas entregas, né. Vamos fazer entregas, na verdade. Vamos lá buscar nessa e entregar em outro local. Pra poder recuperar um pouco de grana. Eu sei que como vocês podem ver ali, eu tenho bastante grana, mas assim, né. Esse jogo aqui tem muito gasto. Com combustível, com multas, né. Com compra e customização de veículos. É tudo muito caro nesse jogo aqui, tá ligado? Então a gente precisa... Ah, e reparos também, né. Então a gente precisa fazer dinheiro sempre, né. Não dá pra ficar só gastando, gastando e gastando. É isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, mano, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixam aquele like aí pra dar aquela força, beleza. Acionem os sininho de notificações. Não deixem pra fazer isso depois, beleza. Preciso muito do apoio aí de vocês pro canal continuar crescendo, continuar trazendo mais vídeos. Fechou? E muito importante, galera. Assistam o vídeo até o final, beleza. Muito importante assistir sempre os vídeos até o final. Pro YouTube sempre fazer mais e mais divulgações aí. Fechou? Bora ali então. Tamo chegando. Ó, aqui vai ter uma continuação, hein. Isso é interessante. Vai ter uma continuação da estrada ali, hein. Ah, júri, eu vou cortar caminho, né. Tracionado nas quatro. Carroceria alta. Suspensão boa pra isso. Ah, eu esqueci da carretinha, galera. Que vacilo. Eu esqueci de botar carretinha nela aqui. Tá, mas tudo bem. Primeira coisa. Infelizmente vamos fazer as entregas sem carretinhas. Né, vamos dar uma boa olhada aí. Pagamento aqui, ó. Arrancho aqui, ó. Mil contos. Aqui vai ter uma carretinha na passada. Então já vamos pegar aí. Residência. Vamos ver. Eu passo lá pra residência. Não é caminho. Ah, aqui embaixo é ela. Eu posso ir lá embaixo, fazer umas entregas. Né. Beleza. Eu vou pegar duas dessa carga aqui então. Carga de milho. Carra, isso aqui é mais ou menos. Não, tá bom assim. Tá bom. Não tô tão pesado assim. Né. Mas já tem um pouquinho de peso. Eu vou prender a carga pra não ter perigo, né. De sair voando. É sempre bom prendermos a carga. Tanto a grande como as pequenas. Isso aí. Bora lá. Vamos fazer essas entregas. Dá um jeito de pegar uma carreta pra gente também. Né. Aqui é a carretinha. Os lucros vão lá em cima. Lembrando que é sempre bom pegar essas entregas de residência. Porque elas ajudam com combustível. Tá. Combustível... É sempre bom ter essas entregas. Porque essas duas entregas aqui já vão suprir o combustível que a gente abasteceu. O valor. Cara, não tinha uma outra saída, não. Tinha que sair direto por aqui de novo. Que coisa. Mas beleza. Bora lá então, rapaziada. Aí, galera. Tô chegando aqui pra fazer a nossa próxima entrega. Quer dizer, a nossa primeira entrega, né. E aqui, né. Pra quem não sabe. Já tem a caminhoneta do rancho pra ser comprada, tá. Aí tá ela aí na frente, ó. Tem essas mesas aí pra ser comprado também. Mas que eu, sinceramente, eu dispenso no momento, né. Quem sabe num... Num próximo episódio aí a gente não compra mais dessas mesas aí pra enfeitar nosso local lá, né. Porque realmente a nossa garagem só tem carro, né. Não tem mais nada lá. Então seria bacana fazer uns enfeites, né. Fazer algo diferenciado. Mas enfim, algo pra se pensar aí, né. Vamos lá. Vamos pra... Opa. Vamos pra próxima entrega. Não, não vai dobrar, né. Vai, vai dobrar. Mas dá pra passar. Vamos lá pra cidade, né. Na cidade tem carreta pra gente pegar. Então bora lá. Aí, mano, chegamos então. Vamos fazer a entrega aqui pra esse cara. É dois pra ele. Agora vamos pegar a nossa carreta. Né. Carreta, entre aspas, né. Uma carretinha. Né. Porque a gente também precisa... Eu preciso mostrar pra vocês a diferença, né. Da potência que tem entre aqueles dois veículos. Esse aqui. E aquele que a gente comprou no nosso outro vídeo. A diferença é um absurdo. A diferença de potência é um absurdo mesmo. É inegável que essa daqui é mais forte. Vou mostrar isso pra vocês. Lembrando, tá. Que aqui ela não passou de 126 km por hora. Carregado com... Eita. Carregado com 620 kg. Oh, caramba. Fecha isso aí. Vamos pegar uma carga aqui agora. Aê. Segura no freio de mão. Oh, caramba. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Opa. Pagamentos. Vamos pegar essa. Ó, já deu 500 kg. Aqui já vai dar mais 500, ó. Mil kg de carga já. Ah, então já não é pouca coisa. Residência aqui embaixo. Residência aqui. Não, não, não. É, eu acho que vai ser isso. Deixa eu fazer um teste. Pra ver se eu abrindo aqui. Eita. É, não. Aí buga. Se eu abrir a tampa, buga o resto. Mas esse é legal se eu conseguisse pegar e botar mais carga aqui, tá ligado? Só em abrir a tampa já caberá-se mais carga. Mas tudo bem, não cabe. Vamos dar o pulinho. Prendeu. Perfeito. Ops. Ah, não. Dirigi, tá certo. Mil kg. Uma diferença de que? Deixa eu ver. Ah, 700, 800, 900. De 400 kg de diferença. 400 kg de diferença. Lembrando que com aquele lá, a gente, com uma única carga de... 620 kg, não passamos de 126 km por hora. Ó. Terceira marcha. É um pouquinho de queda de FPS, né? Faz parte. Mas já estamos aí, ó. Sem zão, ó. Aqui é subida, lógico, né? Mas se mantém bem, ó. Enquanto o outro nem na subida conseguia se manter. E vamos lá, ó. E subindo bem, ó. Pra ver a diferença de potência, hein? É muito alta a diferença de potência. Ô, sai do meio aí da rua. Queria se matar, aí. Aí não rola, né? Vamos lá. Botando pressão. Opa! Ai, caramba. Eita, batida bem feia essa. Derrubou até uma árvore lá. Duas árvores, na verdade. Opa! Derrubamos duas árvores. Fazer o quê, né? Olha! Essa manobra aí foi bonita, hein? Não tava esperando por essa manobra, não. Muito na sorte. Ah, mentira que danificou minha carroceria, velho. Que mentira isso? Muita ladainha isso daí ter danificado a carroceria. Tá louco. Chegamos. Cara, mil quilos. Quatrocentos quilos de diferença. Nós chegamos aqui muito rápido. Muito mais rápido que se a gente tivesse usado a outra lá. Sendo que a outra também pega menos carga, né? Tem que lembrar disso. Esse aqui já pega o dobro de carga, praticamente. E já vamos carregar de novo. Vamos ver se tem área de repouso. Não, área de repouso não dá. Porque a nossa próxima entrega... A nossa próxima entrega é por Alice, no meu Deus. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Aeroportos aí. Vamos descer. Prende a carga aí. Prende a carga aí, bicho. Beleza. Vamos embora. Aí, ó. Driftando com a carreta. Chuva? Ué? Aquilo foi muito estranho, hein? Aí, galera. Chegamos. Vamos fazer a nossa próxima entrega. De boas aqui. Na verdade, é as nossas duas, né? Aí. Entrega outra carga aí. Entrega, filho. Eita, nóis. Tem que ter uma pra complicar minha vida, né? Tá bom. Quer parar que eu tenho que parar de ré? Eu paro de ré. Eita, e a polícia veio pra incomodar. Ué? Não é aqui? Caraca, onde é que era essa entrega? Não. Lá embaixo. Ah, e as duas cargas eram lá e eu deixei uma aqui. Puts. Que burrada, hein? Eita. Às vezes acontece. Vamos ver se já não tem mais uma pra levar pra lá, então. Deixa eu ver. Não, não, não. Ah, tem uma que fica no caminho aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou pegar. Fica no caminho mesmo. Desce aí. Vamos prender a carga, né? Como sempre. Feito. Vambora. Oi, 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 oi. Bah, polícia cretina, meu. Que ódio que eu tenho nessa polícia. Acabou com o nosso carroceria. Pé no saco. Polícia nojenta. Polícia nojenta. Legal. Agora nosso carro não vai andar direito também. Afeta um pouco, tá ligado? Saco. Ei, coisa boa, hein? Coisa boa. Bom demais. Agora o carro tá todo ferrado. Pera aí. Eu acho que com o fluido de radiador eu consigo consertar o radiador aqui. Vamos testar. Eu nunca testei isso, tá? É a primeira vez que eu vou usar pra ver se funciona. Vamos ver. Sai aqui. Três. Ó, cem por cento. Será que consertou o radiador? Botando colante? Consertou nada. Ficou ali ainda. Não sei pra que que serve esse colante. Maravilha. Vamos superaquecendo mesmo. Azar. Aproveitar e passar no posto de novo pra abastecer, né? Ei, ei, ei. Eita. Que o nosso carro aqui consome um combustível bacana. Encher. Beleza. Vambora. Vamos continuar na pegada. Isso aí, manos. Tamo entregando então aqui. E vamos pra nossa última entrega, né? Apesar que o carro agora tá todo demolido. Ei, maravilha. Vamos lá. Vamos pra última. Que era onde a gente fez a nossa primeira da primeira entrega, né? Tivesse feito lá. Tivesse me tocado disso. Mas não me liguei. Realmente não percebi. Ei, a polícia pra incomodar de novo. Que bacana. Que que tem tanta polícia dessa vez? Pronto, galera. Feita a nossa entrega. Polícia tá aqui pra nos encher o saco. Pra variar, né? Sempre nos enche o saco, essa polícia. Enfim. Tá visto. Essa caminhoneta realmente pra fazer as entregas, né? Tem a melhor extensão da carreta dela, né? A caçamba dela aqui. Puxa muito melhor carretinha. Tracionado nas quatro. Essa daqui vale muito a pena. Beleza? Isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam. Já deixa aquele likezão aí. Preciso muito de apoio de vocês. Já se inscreve no canal aí. Preciso dessa força também. E acione as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.